Foram mais de 555 mil atendimentos realizados pela Central no período de janeiro a junho deste ano. Desses, quase 68 mil se referem a relatos de violência. Cerca de 86% deles são situações de violência previstas na Lei Maria da Penha. Dos quase 3 mil relatos de violência sexual registrados no primeiro semestre, 84% são sobre estupros. O levantamento aponta um aumento de 142% nos registros de cárcere privado no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015. São 18 registros por dia, em média. Outro dado do levantamento aponta que as mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência doméstica. É um desafio nosso, né, da secretaria, para a gente se envolver com ações governamentais e também com outros ministérios para a gente tentar sanar o motivo, conhecer qual é o motivo e também para tentar sanar a questão da violência contra a mulher negra. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de registro de atendimento no Ligue 180 no primeiro semestre. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul e Piauí. Desde 2014, o Ligue 180 foi transformado em disque-denúncia e as queixas recebidas são enviadas para o Ministério Público de cada estado. Amigos, familiares e vizinhos estão denunciando cada vez mais os atos de agressões contra as mulheres. 32% dos relatos do primeiro semestre não foram registrados pelas próprias vítimas. Há uma indignação da sociedade, isso cabe a todos nós, porque nós temos os dados mostrando que as mulheres estão sendo violentadas. Mas nós precisamos agora romper com esse ciclo, acabar com essa questão de que a superioridade masculina. Portanto, eu acho que isso depende de todos nós, é governo, é sociedade para mudarmos essa cultura, essa cultura da superioridade masculina, que é a raiz de todo o problema.